Programa Giro Social, um oferecimento, G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte e Casa do Pernil. Seja bem-vindo a mais um Giro Social que traz os melhores eventos de Sorocaba. Outubro Rosa e como vocês podem ver, eu também aderi à campanha Estou de Rosa. Dia 27 foi dia de prestar homenagem aos policiais de destaque do 7º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Parabéns a esses heróis anônimos! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Dia 27 também foi dia de ser solidário e de tentar a sorte no chabingo da Afros. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto